Já estamos de volta com o seu programa da comunidade ao vivo nesta terça-feira, são 11 horas e 56 minutos. Você pode começar, aliás, continuar a ligar aqui para o nosso programa, mandando a sua denúncia, a sua reivindicação. Liga, participe, hein? E eu tenho uma dica para você. O Abancar, olha só, é o seu cartão de adiantamento salarial que realiza a promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público. São mais de 50 prêmios que o Abancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente para você. Olha só, a APA Móveis vai premiar dois DVDs karaokê, um boombox, rádio portátil, olha só que legal, hein, que chique? Um cortador de cabelo, um ferro a seco, um liquidificador, um secador de cabelo, uma sanduicheira, um ventilador de mesa e um de coluna. Escolhidos só para quem tem o Abancar. E olha só, é só você mandar uma mensagem respondendo aí, né, para você que quer participar, respondendo a pergunta. Por que com o Abancar você só tem a ganhar? E manda a resposta aí para o WhatsApp, 999774644. Repetindo, para você que não anotou, 999774644. E quem fizer e compre as a partir de R$ 100, participa automaticamente durante a promoção que vai até o dia 25 de outubro, hein? Olha, a premiação será realizada no dia 28 de outubro no programa do Bob Lester, aquele que tem a voz bem assim, entendeu? Da Rádio Nativa FM. E a entrega acontece no dia 30 de outubro aqui no palco do Agora ao Vivaço. E é claro que você já sabe, com o Abancar você só tem a ganhar. E olha só, minha gente, a gente agora vai de destaque de início aqui no programa da comunidade. São 11 horas e 58 minutos. Toca essa sirene, Ricardinho, toca, aumenta aí, porque chegou a hora dos destaques. Olha só, a gente vai agora acompanhar uma coletiva que aconteceu aonde, diretor? Vamos aqui trazer informações agora, nesse momento. Olha só, gente, a polícia conseguiu prender um rapaz que fugiu de dentro de uma viatura da PM no último domingo. O jovem de 20 anos é suspeito de matar um adolescente de 14 anos, apacadas, na Cidade Nova. O crime foi na noite do último domingo. Olha, Bruno, esse rapaz aqui é o Raul Rodrigues de Souza. É o jovem de 20 anos que ficou conhecido por ter fugido do xadrez de uma viatura da Sexta Sicon na noite do último domingo. Ele é suspeito de ter assassinado com sete facadas o adolescente Guilherme Rocha de Araújo, que tinha 14 anos. O adolescente foi morto, inclusive, na frente do irmãozinho dele, de 9 anos, enquanto eles estavam lá na casa dele, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só que o Raul foi preso ontem pela polícia civil na área da Cidade Nova. Quem vai passar mais detalhes é o delegado Torquato Mousé, aqui da Delegacia, especializado em homicídios e sequestros. Delegado, ele não fugiu da área, permaneceu naquela área ali da Cidade Nova 2. Ah, inicialmente, só destacar aqui, inicialmente, que no que toca a essa fuga, inicialmente, a guarnição a qual estava com o preso participou conosco dessas investigações, dessa continuação das diligências, estava conosco no momento ao qual refizemos a captura do flagranteado. Inicialmente, no que toca ao crime em si, o preso está reconhecido, estava no local do crime, passou por várias vezes à frente da vítima, que estava junto do seu irmão, e, em momentos após, ela colocou uma camiseta por cima do rosto, tentando ali esconder o mesmo, só com os olhos à vista, foi lá e desferiu as facadas na vítima, né, três facadas no caso. Após isso, a mesma fugiu, deixando a faca ainda embanhada de sangue e foi recapturado. E, logo em seguida, a sua fuga e a recaptura de dor pela DHS com a equipe com a guarnição a qual se encontrava e o mesmo foi flagranteado. Inclusive, a faca foi recuperada pela polícia, foi essa faca que ele usou, uma faca que está, inclusive, sem o cabo. Mesmo assim, ele nega, só que o delegado já acabou de dizer tudo, né, tem provas ali, testemunhas ocular que viram ali toda a situação e apontam ele mesmo como o autor do crime. Agora, delegado, como é que fica a situação judicial dele? Ele vai responder pelo crime de homicídio, já segue para o presídio ou como é que fica essa situação dele? A situação dele é a mais singular possível. Preso, cadeia, ponto. A disposição da justiça, o mesmo se encontra. Exatamente. E nós conversamos agora há pouco com ele, Bruno, ele falou aqui, deu a versão dele, falou, inclusive, como ele conseguiu tirar as algemas na hora que estava no xilindró, né, no xadrez da viatura da PM. É, eu tinha um negócio aqui no meu bolso, um arame, aí eu peguei o arame e abriu a algema, aí quando ele me segurou, eu peguei, soltei a algema e corri. Estava errando, né? É bem singular a situação dele, fecha aqui em mim. Preso, ponto e cadeia. Cadeia, meu amigo, para você. Tu ainda foge, né, mano? Tu ainda foge ali do xadrez, ali da viatura. Tu tem a sorte, como é que eu fico imaginando? Ele deve ter colocado algum óleozinho, estava muito suado, nervosinho, porque já ia ser preso, né, Gesiel? Já ia ser preso, né, meu amigo? Já ia ser preso. Aí conseguiu fugir, mas já foi capturado. Agora, sabe o que é mais cruel ainda, para você que está em casa, ligado no programa da comunidade, nesse momento? O mais cruel é que esse rapaz aí, de acordo com as informações da polícia, é que ele matou, né, o adolescente na frente do próprio irmão. Agora, com que cabeça o irmão vai ficar aí o resto da vida, não é verdade? Com essa cena. Meu irmão foi morto a facadas, foi embora, nunca mais vou vê-lo. Tá aí, ó, cena do crime, para você que está ligado aí, ó. Isso aconteceu aqui na cidade de Manaus, aí, ó. O rapaz ainda, ó, acusado, para não chamar ele de outro nome, porque eu não posso chamar, né, ainda conseguiu fugir, meu amigo, ainda conseguiu fugir, mas acabou. Bota a cara dele aí, Gesi, agora mostrar para a sociedade que ele foi preso e não vai mais aprontar aqui na cidade. A gente espera, a gente espera que a justiça, né, tenha ele, mantenha ele atrás das grades. Põe a cara dele aí de coitado lá, ó. O delegado foi muito bem claro, muito bem disse. São três, ó, preso, preso e cadeia, meu amigo. Preso e cadeia. Já era para ele. Gente, irmã! Já era para ele, lá direto da Delegacia Geral. Obrigado aí, sempre a gente é muito bem tratado à imprensa. E a gente mostra aqui na sociedade, aqui no programa da comunidade, o que acontece. E olha só, minha gente, em Quari, no interior do estado, um homem foi executado com oito tiros. A vítima era irmã de um ex-vereador. E o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas na região. Quem traz os detalhes aqui na tela do Agora é o repórter Alisson. O crime foi na manhã dessa segunda-feira, no bairro Itamaraty, do município de Quari, interior aqui do Amazonas. Willy Souza, de 42 anos, foi executado com oito tiros nas costas. A vítima estava atrás de um posto de combustíveis, quando dois homens, um deles vestido de mototaxista, se aproximaram e atiraram. Willy era irmão do ex-vereador Gerbison da Silva, que há três meses teve a casa invadida e a família feita refém. Segundo a polícia, Willy tinha envolvimento com o tráfico de drogas. E a morte dele foi encomendada por um traficante, identificado como Nilção, que quer dominar a área onde a vítima atuava. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Alisson, por ter ações e informações tristes. Triste aí, as pessoas se envolverem em confusão. E aí a polícia vai investigar a verdadeira causa desse crime que aconteceu em Quari, uma cidade tão bonita, uma cidade tão acolhedora, que inclusive assiste aqui a TV em Tempo. Nós estamos aqui noticiando esse irmão de um ex-vereador, que foi executado com oito tiros em Quari. Agora, oito tiros? Aí a gente se pergunta, né? Não foi um assalto, com certeza? Não foi? Isso aí deve ter sido algo muito sério que aconteceu entre ele e a pessoa aí, né? Segundo a polícia, pode ter um envolvimento com a porcaria do tráfico de drogas, né? E olha só, ontem à noite, um homem de 25 anos foi executado a tiros dentro de uma igreja na Compensa 2. E o detalhe, na frente do pastor. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Juscelio Paiva na tela. Pois é, Bruno, os criminosos não respeitam mais nem a área da igreja. Ontem à noite, um jovem de 25 anos caminhava por esta rua, a Rua São José, acompanhado de um pastor, porque ele tinha um encontro nesta igreja, por volta das 7h30 da noite. Só que quando o Eric Silva Torres chegou na igreja, ele foi surpreendido por dois homens. Um deles estava armado e já foi atirando no Eric. O primeiro tiro não acertou. E na tentativa de se salvar, o Eric entrou na igreja e se escondeu dentro do escritório, em vão. Foi alcançado pelos bandidos, que efetuaram pelo menos seis disparos na vítima. O Eric ainda foi socorrido e levado até o SPA, Juventina Dias, aqui mesmo na área da Compensa, mas já chegou sem vida. E os dois homens fugiram sem serem identificados. Pouparam o pastor, mas mataram um jovem de 25 anos dentro da igreja. Ontem, a mãe do Eric, ela informou que o filho já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo, mas que estava a um mano frequenta da igreja. Ele entrava, saía, depois voltava e havia voltado há pouco tempo e tinha ido, inclusive, ontem, mais cedo, para um encontro da igreja e, por volta das 7h30, veio para outro encontro, quando foi executado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar o caso, mas ainda não tem pistas sobre os criminosos. Bruno, ontem também, lá na Zona Leste, no Tancredo Neves, um empilhador de 31 anos, identificado como Wagner Clemente de Souza, foi executado a tiros. Ele também foi socorrido, levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas também já chegou sem vida. A delegacia de homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar o caso, mas, até o momento, não conseguiu identificar nenhum dos criminosos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio, a pessoa não pode mais nem se arrepender. A pessoa não pode mais nem tentar viver uma vida normal. Sabe por quê? Porque bandido, bandido, ele quer matar. Ele quer tomar o domínio de tudo. Quer tomar o domínio de tudo. A gente vê aí esse caso que aconteceu triste, né? A mãe aí deve estar avalada, deve estar sem esperança já. Ela devia estar feliz com o filho, devia estar feliz com o filho, né? Indo à igreja, tentando aí se santificar, tentando aí viver uma nova vida, mas, infelizmente, foi interrompida. A gente também viu outro caso aí, que aconteceu na outra zona aqui da capital. E é muito triste a gente ver, nessa hora do almoço, meio dia e oito minutos, uma família triste pela ida de um ente querido. A gente muda de assunto, são 12 horas e oito minutos. Vamos falar de coisa boa, porque ela só traz coisa boa pra gente. Minha amiga Marcela de Mar, cadê tudo, mulher? Você sabe que dica é comigo mesmo, né? Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada. E como eu tenho problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu só? A varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E pra ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Esse aqui, olha, que você tá vendo aqui, olha. Com o varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Muito obrigado, Marcinha. 12 horas e 10 minutinhos aqui na capital. E olha só, vamos continuar de falar coisa boa, né? Art Music, dia 21 de outubro, estreia o mais novo programa aqui da casa. É o programa que vai revelar vários talentos. E os três primeiros colocados vão ser premiados. E olha só, minha gente, olha só. Deixa eu falar aqui pra você que tá em casa. Se você tem esse sonho aí, né, de ser cantor, meu amigo, vá agora e se inscreva no site do entempo.com.br e vá lá e você vai entrar no download, tá bom? E vai se inscrever. E olha só, é só até hoje, hein? O ano passado, aconteceu uma prévia do Art Music, lá no Parque 10 de Mal, Manaus. E teve aí, né, os três primeiros colocados e foram premiados. E olha só, eles ganharam dinheiro e vivem uma carreira já bem sólida aqui em Manaus. Vamos conhecê-los. Evelyn Félix nunca tinha cantado na frente de ninguém e se descobriu no palco. E acredite, com um talento escondido, venceu o concurso. Eu nunca tinha cantado na frente de ninguém. E quando eu subi naquele palco, eu descobri que aquilo era pra mim. Sério, foi uma experiência maravilhosa. Deu estar na minha vida de cantora. E eu mostrei um pouco do meu talento, que estava escondido há muito tempo. Ela conheceu o projeto por meio de um amigo. Foi quando ela postou no Instagram um vídeo cantando. Mas ficava com medo em se apresentar ao vivo. E eu ganhei o primeiro lugar, graças a Deus. E se você tem um talento também, quer mostrar pra todo mundo, vale muito a pena entrar nesse concurso de calouros. Agora ela mora em São Paulo. Busca realizar sonhos como atriz e está se profissionalizando como cantora. E nós estamos aqui no centro de Manaus, onde nós vamos conhecer o segundo colocado do Art Music. Ele mora nesta casa. É o Lucas Antonácio. Vamos ver. Ô! Lucas, tá aí? Lucas Antonácio ainda tinha 19 anos quando participou do concurso. Ele nunca tinha subido em um palco. Ele viu o anúncio do Art Music nas redes sociais e se inscreveu meia hora antes do prazo terminar. Tava mexendo no Facebook lá e... Eu acabei vendo um vídeo que o Zezinho Correa, ele tava falando, né? Sobre... Sobre o concurso que ia ter, tudinho. Aí faltava, eu acho que meia hora, assim, pra acabar a inscrição. Aí eu... Ah, vou tentar. Não tô fazendo nada. Aí eu gravei um vídeo rapidinho, mandei e acabou dando certo. Mas o jovem cantor, hoje com 20 anos, treinou bastante. Até porque a rivalidade e concorrência eram grandes. Lucas contou com o apoio dos familiares. Para eles, o menino de 20 anos cresceu tanto na vida pessoal quanto na profissional. Que ele sempre... Isso aí foi o sonho dele. Graças a Deus a gente também sempre apoiou. Aí veio esse concurso aí que ele... Essa experiência boa aí pra ele. Graças a Deus a gente chegou lá, né? Deu no segundo lugar. E a gente tá aí de lá. De lá ele vem cantando aí. Ele já tá tendo oportunidades fora, né? De cantar. Ele disse ainda a nossa reportagem que viveu momentos de tensão. Até a minha família, assim, eles davam umas... Umas opiniões de música, assim, e tal. E aí a gente via junto, assim, com a música... Ficava melhor na minha voz, assim. Aí eu botava lá pra me cantar. E olha só o Luiz Felipe, de apenas 3 anos. Ele já treina e sabe até cantar. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. E os meus amantes... E o seu souberto sim é feito antes. E os meus amantes vão amantes. A criança quer seguir os passos do primo. Lucas, depois do concurso, já gravou um clipe. E agora faz parte de uma dupla sertaneja. O cantor indica o Art Music para quem sonha em seguir carreira. Pra quem tem esse sonho, né, de ser cantor, é... Seguir a carreira de música, assim, o cara tem que acreditar. Talento ele tem de sobra. Clama quando chega tarde. Me abraça e diz que tá morrendo de saudade. Gustavo conhece bem o concurso. Na edição do ano passado, o jovem terminou a competição em terceiro lugar. Uma experiência que ele vai levar pra vida toda. Quando chegou na final, eu já esqueci tudo isso, porque você passar mais de 500 pessoas inscritas e você chegar entre os 10 finalistas, já era uma vitória, assim, grandiosa, né? Além do prêmio em dinheiro, Gustavo ainda teve a chance de gravar um CD em estúdio. O primeiro da carreira de músico. Eu não era profissional, nunca tinha gravado um CD, nunca tinha ganhado dinheiro com música, né? As minhas participações e o meu desenvolvimento na música foram feitas de forma muito natural, né? Depois do Articena Music, aí surgiu algumas oportunidades de fazer alguns showzinhos, né? Particulares, aniversários. Micaelen acompanhou de perto esse momento. A namorada foi a responsável por criar a torcida organizada de Gustavo, que não perdia uma apresentação. Ah, é demais, porque ele se sentia feliz, né? Tipo, a gente gritava lá, animava, cantava com ele, ele falava pra gente cantar o refrão e a gente tava lá, né, colaborando com ele. Hoje em dia, ele divide a vida de cantor com a profissão de professor universitário e tem um recado para os novos talentos que pensam em se inscrever na edição deste ano. Ó, você que tá aí em casa, aproveita, participe, se inscreva nesse grande evento que é, na minha opinião, um dos grandes eventos que nós temos aqui na cidade pra caloros, pra pessoas que querem aí mostrar o seu trabalho. Eu sei que muita gente aqui no Amazonas tem potenciais gigantescos pra estar elevando o grau da nossa música regional. Então, você já sabe, o Art Music começa dia 21 deste mês aqui na tela do SBT Amazonas. Ó, vamos escrever também, ó, a gente vai ver aqui, ó, já tem mais de 500 inscritos e as inscrições vão só até hoje, à meia-noite, hein? Corre no entempo.com.br, se você quer cantar, se você quer aparecer aqui na tela do SBT, quer ganhar uma grana, meu amigo, corre, 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 no entempo.com.br. E se inscreva no Art Music, o seu programa de caloros aqui do Amazonas. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais programa da comunidade, o Agora Volta Jó Jó. Me wovi não seja uma renuncie com muito maisarinense, nem mais de 500 inscritos pueden para... EuAllbue não quero o que vem de lá, eu quero agora, a glória de Deus, eu ainda não interkeno o Out Martinas. Onde é que a gente volta com estrada? E aí a gente vai ter acesso às 25 milílias trazendo óbitos negras.